Fala galera, beleza? Tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e nesse breve vídeo quero mostrar pra vocês aí como que eu peguei este apartamento aqui no centro de Curitiba, com esta vista bem bacana aqui aí é logo abaixo da rodoviária de Curitiba peguei a diária e não precisei pagar nada, isso utilizando o aplicativo AirBnB antes de mais nada, se você gostar do vídeo depois deixa um like, compartilha se você não gostar aí deixa um like, dúvidas, sugestões aí nos comentários e o site, o link do aplicativo vou estar deixando na descrição desse vídeo como que funciona? Pessoal, basicamente é da seguinte forma é o Indique Ganhe, que tem vários e vários aplicativos que estão fazendo assim a gente pega o... compartilha o aplicativo se você pegar o teu link e compartilhar com outras pessoas que nunca utilizaram o aplicativo essa outra pessoa vai estar ganhando um bônus de 130 reais e você vai estar ganhando aí 65 reais para gastar aí em hospedagens no aplicativo AirBnB então se você compartilhar teu link lá com 10 pessoas você terá 650 reais para hospedagens em qualquer parte do mundo porque o AirBnB está pelo mundo inteiro então isso aí galera, basicamente não tem segredo se você nunca utilizou o aplicativo, o link na descrição você vai estar ganhando aí 130 reais hospedagens no mínimo de 250 você ganha 130 se você pegar lá uma casa, um apartamento que dê 250 reais na tua primeira utilização como link você vai estar ganhando aí 130 então você vai pagar apenas 120 a partir desse momento você pega o teu link e compartilha com outras pessoas eu recomendo aí através das redes sociais se você compartilhar pela rede social para 10 pessoas é fácil 10 pessoas 650 reais 20 pessoas vai dar 1.300 e assim você vai ter descontos pode facilitar a tua viagem aí as tuas hospedagens pode conhecer lugares bacanas aí através do aplicativo AirBnB também vou estar deixando na descrição desse vídeo quem quiser trabalhar com outros aplicativos tenho vários aí que eu divulgo que realmente funciona e também se você quer virar um especialista em marketing digital os cursos que eu recomendo que eu fiz e recomendo aí isso aí galera espero ter ajudado e um grande abraço esse ficou